O mar nos olhos era noite sem vento e eu nem criei na minha sorte Houve curiosidade, um calmo susto, alguma palidez por trás do louro do seu rosto Quero ser justo, mesmo que não pudéssemos manter a lua cheia, acesa Ou não ainda, nem no seu, nem no meu coração Eu vi você Uma das coisas mais lindas da natureza E da civilização Uma das coisas mais lindas Uma das coisas mais lindas da natureza E da civilização Uma das coisas mais lindas da natureza 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 E da civilização Uma das coisas mais lindas da natureza Uma das coisas mais lindas da natureza Viva!